Se você deseja aprender elétrica de verdade, eu posso te ensinar comandos elétricos, automação industrial com CLP, inversores de frequência, soft start e da área de predial, toda aquela parte, instalações elétricas prediais e residenciais, projetos elétricos seguindo o Universo 5410 e ainda manutenção elétrica e sistema de aterramento. Tudo isso compactado de maneira super didática em um único curso. Clique em Saiba Mais ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 0819-8157-8070. Eu sei que posso te ajudar seu profissional ainda melhor do que você já é. Curso completo e com certificado aqui com seu amigo, professor em Vieta Eletricista e Jadson Caetano. Sou técnico em eletromecânica. Mais de 37 milhões de minutos de aula já exibidas. Ok? Clique em Saiba Mais ou entre em contato conosco. Forte abraço. Te espero no curso. Clique em Saiba Mais ou entre em contato conosco.